No Tag de Volta aí galera, sim! Hoje foi trazido aí por Renato Portaluppi uma informação que a gente não tinha, Luan procurou o Grêmio, procurou o Renato para tentar algo, vamos falar sobre isso agora aqui neste vídeo. Antes de começar o vídeo, não esquecendo aí vocês, gurizada, ntgimports.com.br, loja de camisas de time, tem camisa, tem casaco, tem agasalhos, é só vocês pedirem lá no WhatsApp deles que vocês vão conseguir encontrar qualquer artigo de futebol por lá, beleza? E aí cupom no Tag, tu tem 5% de desconto! Vamos lá, vamos falar então sobre esse trecho da entrevista que o Renato deu para a revista Placar, que ele falou o seguinte, né? Foi perguntado primeiramente para ele se teria alguma possibilidade, teve algum contato com o Luan e ele confirmou que sim, o Luan procurou o Grêmio, procurou ele, conversou para voltar para o Tricolor, isso mesmo, para jogar no Grêmio. Porém, o negócio não andou por conta de questão financeira, e aí o jornalista até questionou, ah, não, beleza, questão financeira, tranquilo, porque o Grêmio não tem, né? Não tem uma situação tão boa, mas com o Santos, por exemplo, teve um lance de percentual, de o Santos pagar um percentual, só que o Grêmio, de fato, não estava interessado em pagar um percentual, seja lá qual for, por conta que é o salário do Luan. Então, hoje, ele é muito alto de verdade, e aí mesmo sendo porcentual, ia ficar ruim aí o esquema pro Grêmio. Quem sabe, né, no final de dezembro, isso é meu achismo, né, que termina o contrato do Luan, e aí, se tiver interesse do Grêmio, tiver interesse do Luan, de fazer um contrato com valor mais baixo, aí, de repente, mas naquele momento, no início do ano, o Grêmio não iria pagar, não iria bancar Luan. De fato, o jogador procurou, o Renato teve interesse, o Luan e o Renato tiveram interesse, né, de trabalhar juntos novamente, mas o Grêmio não tinha condições financeiras para tal. E aí, gurizada, tu bancaria? Colocaria o Luan pra jogar no Grêmio? Será que daria certo agora? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Beleza? Tamo junto, gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!